Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é terça-feira e a Igreja nos convida a lembrar a transfiguração do Senhor Jesus. Que nós possamos fazer esse encontro com o Cristo transfigurado. Ele que é esta centralidade agora da lei e os profetas. Tudo se fixa em Jesus Cristo. Nosso foco agora é Jesus. Nada fragmentado. Os olhos fixos em Jesus. Muito obrigado a você que evangeliza conosco, que reza, que medita a palavra através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp. Você que nos acompanha também através da TV Evangelizar. É sempre uma alegria poder chegar até você. Por isso, seja bem-vindo e obrigado por você abrir as portas da sua casa, do seu coração, para podermos meditar juntos a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 36. O texto diz assim. Uns oito dias depois destas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. Dois homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias. Apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E enquanto esses homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus. Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Nem sabia o que estava dizendo. Estava ainda falando quando desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de temor. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Enquanto a voz ressoava, Jesus ficou sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a transfiguração do Senhor é celebrar esse encontro com a glória. fazer esta experiência com o Cristo glorioso, fazendo este encontro com Moisés e Elias. Quem são Moisés e Elias no contexto em que nós estamos meditando a palavra? Moisés é este que simboliza toda a lei. E Elias, as profecias. Profeta Elias e Moisés. Quando nós centralizamos a nossa fé em Jesus Cristo, Jesus se torna a centralidade, o resumo de toda a lei. E ele nos apresenta esse mandamento novo. Amar a Deus e amar ao próximo. Sintetiza toda a lei em uma única palavra. O amor. E essa entrega total. E você poderia me perguntar, mas por que é que Jesus convida três dos seus discípulos para ir até o monte e rezar e acontecer essa transfiguração diante dos seus olhos? Veja bem. Jesus já ia falando para os discípulos tudo aquilo que iria acontecer com ele. Iria ser maltratado, desprezado, e iriam matá-lo, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas uma coisa era Jesus falar e outra coisa era a compreensão desses discípulos. Eles não conseguiam compreender direito. Jesus faz com que eles tenham esta experiência real da glória, uma transfiguração, para que depois, no momento da crucificação, eles pudessem ter a experiência da desfiguração. Se nós não fizermos a experiência com o Cristo transfigurado, nós não vamos compreender o Cristo desfigurado. Se nós não focarmos a nossa vida na glória de Deus, nós não conseguimos olhar para o Cristo pregado numa cruz e ali continuar acreditando. Por isso é importante, meus irmãos, viver com intensidade as celebrações e assim olhar para esse Cristo glorioso, olhar para o Cristo transfigurado, que nos ensina que nós precisamos estar com os olhos fixos nele, assim como esta voz que veio daquela nuvem, este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Muitas e muitas vezes, é bom nós vivermos no comodismo, assim como Pedro, Tiago e João. Eles queriam ficar ali. Estava muito bom viver um momento de glória. Quem não quer viver esses momentos na sua vida? Vamos fazer então as tendas aqui? Vamos fixar morada? Jesus diz, vocês não sabem o que vocês estão falando. A partir do momento que nós fazemos a experiência com o Cristo glorioso, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, porque nós precisamos nos tornar cada vez mais anunciadores desta experiência, para que outros também possam fazer a mesma experiência e assim viver com o Cristo, já com os olhos da eternidade. Quem olha para o Cristo, mas permanece com os olhos voltados para a terra, voltado para as realidades terrenas, esse não consegue compreender as realidades do céu, mesmo com os olhos voltados para o Cristo. Então é necessário que nós, enquanto cristãos, façamos esta experiência com o Cristo transfigurado, com o Cristo glorioso, para sermos, nos tornarmos cada vez mais anunciadores. É como esse perder o medo, perder a vergonha de anunciar, perder a vergonha de compartilhar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Muitas vezes ficamos receosos, pensando o que os outros vão pensar de nós. e Deus poderia dizer, meu filho, não se importe com o que os outros pensem de você, se importe com as coisas do céu. Você está agradando a Deus para ser merecedor das coisas do céu? Não que o céu seja mérito. Nós vamos para o céu porque Deus nos leva para o céu e porque Deus tem misericórdia de cada um de nós. Mas primeiro, nós, enquanto filhos de Deus, precisamos fazer aquilo que Deus nos pede. Por isso, meus irmãos, medite esta palavra. Faça esta experiência com o Cristo glorioso. Eu convido você a curtir este vídeo, a compartilhar com seus amigos, seus grupos de oração, seus grupos de WhatsApp, de Facebook. Vamos evangelizar juntos porque evangelizar é preciso.